Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto! Agora eu tenho uma que você não vai conseguir sair. Toca aí, vai pra você relaxar, vai. Essa é dura. Vamos. Depois do Mr. Olympia, Ramondino irá pra Raw Nutrition. Mais própolis, não. Uma cerveja, por favor. Tem pinga, mas cerveja, por favor. E aí, Mari? Não. A gente tem contrato com o Ramon, não vence esse ano. O Ramon é um grande atleta. O Ramon é uma pessoa que... Uma pessoa única. Única. Assim, eu até... Eu me envolvo até pessoalmente com o Ramon, com a Viti. Imagino, você é muito próxima, né? Adoro a esposa dele, a Viti. Adoro, assim... O Ramon, ele é um atleta incrível. E ele... E tudo que ele construiu, com a família que ele construiu, com a estrutura que a Viti deu pra ele chegar onde ele tá também. Com os dois filhos pequenos, né? Tudo que ele passou, ele abriu mão. Então, claro que ele é assediado o tempo todo. É o maior atleta. É o nome. É o nome. Ele vai ser assediado o tempo todo. Se for alguma vez da vontade dele, se financeiramente fizer sentido, eu vou estar como amiga, como fã, torcendo por ele sempre. Mas, como empresária, eu não quero que ele saia. Porque o Ramon é uma pérola pra gente. Ele, apesar da performance, né? Ele já tem uma performance esportiva muito grande. Mas uma performance de encantamento com o público incrível, né? Então, se ele vai, eu não sei. Eu não posso assinar por ele. Mas se depender de mim, com certeza não. É, eu gosto muito dessa sua força. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa pra você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete grátis pra todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.